O seu Alfredo carrega uma marca difícil de ser apagada da memória. Ele ficou dois anos e três meses atrás das grades, por um crime que não cometeu. O Alfredo estava na companhia da esposa e de uma prima dela. Eles estavam dentro da casa da prima, quando no momento de surto da esposa, ela acabou ceifando a vida da prima dela com fogo. Ela atiou querosene no corpo da prima e acendeu um isqueiro. E o Alfredo não estava no local naquele momento, então ele não teve controle da situação. Não foi algo premeditado, não foi algo que eles planejaram. O Alfredo não queria que isso acontecesse. Você ficar numa prisão durante dois anos e três meses, no total de 820 dias, não é fácil para ninguém. Para quem está passando por aquilo ali, pelo atual sistema, porque hoje em si, muitas pessoas são presas antes de ser julgadas, como aconteceu comigo. Aquela máxima conhecida por muitos, de que todos são inocentes, até que se prove o contrário, parece não ser levada à risca em alguns casos. Por causa da prisão injusta, o seu Alfredo perdeu o emprego de vigilante, com carteira assinada e a detenção ainda gerou outras dores de cabeça. Eu perdi muita coisa, perdi contato com a minha família, perdi o salário que antigamente eu tinha, uma vida que hoje era para ser diferente, em questão de estabilidade financeira. Então, passei por constrangimento muito grande. Tive que ter força e fé em Deus também, porque ali dentro, se você não tiver Deus com você, você não sobrevive. No júri, a gente conseguiu demonstrar, inclusive o promotor concordou com a nossa tese, de que o Alfredo foi uma mera testemunha. Ele estava no local errado, no contexto errado. Ele não teve nenhum tipo de participação no crime, ele não concordou, ele não queria que isso acontecesse. Então, como testemunha, ele não deveria estar preso. O caso do seu Alfredo é mais um entre muitos. Para esse advogado, a explicação para as prisões indevidas é a quantidade de processos que estão no sistema judiciário. Infelizmente, o número de juízes não é um número adequado para o número de casos que nós temos hoje, principalmente criminais. Os juízes se veem ali obrigados a ter decisões de maneira muito rápida e, às vezes, acabam não analisando o processo, as questões, os detalhes dos casos como deveriam. E isso acarreta em prisões com um tempo maior do que deveria ter, acarreta em decisões de prisão que não deveriam nem ser tomadas e isso acaba prejudicando a vida de algumas pessoas. Entre aqueles que foram presos de forma indevida, 81% eram negros, sendo que a maioria eram suspeitos de roubos. E ser preso injustamente é um erro grave, que cabe indenização. A gente faz um cálculo de, por exemplo, o tempo que ele ficou preso, o salário que ele deixou de receber, o trabalho que ele perdeu, a distância que ele ficou da família, as condições que ele se portou nesse tempo todo dentro de um presídio, que são condições insalubres. Então, todo esse tempo deve ser considerado para ser calculado um valor indenizatório. A gente não consegue calcular qual é o preço da liberdade de alguém. É um valor inestimável. Acredito que depois da vida é o maior valor que nós temos. Então, é até difícil de fazer esse cálculo, mas, assim, essa indenização deve ser pedida para todo mundo que tem uma prisão indevida. Hoje, o seu Alfredo está com 57 anos, mas se não tivesse ficado preso por um erro, ele já estaria aposentado. Já se passaram 18, 19 anos do fato acontecido, se eu tivesse na minha função, não sei o teu, já estaria aposentado hoje. Aqui fora, eles não te ajudam em nada para você restabelecer, por exemplo, um emprego digno do que você merece, para provar que você é uma pessoa boa. E, no entanto, hoje eu trabalho o quê? Eu faço trabalho na construção civil para mim sobreviver. E, no entanto, hoje eu trabalho na construção civil para mim sobreviver. E, no entanto, hoje eu trabalho na construção civil para mim sobreviver.